Olá, muito bem-vindo, muito obrigada pela sua companhia e mais uma edição do programa Destinos do Vale, Caminhos do Alto Vale, que começa neste momento para você. Pessoal, hoje estamos em José Boatê, agora neste momento a exatamente 20 quilômetros do centro do município, na localidade de Rio Vigan. Estamos no Camping das Cachoeiras, um local maravilhoso que serve uma comida deliciosa e uma paisagem deslumbrante para você, literalmente, relaxar no fim de semana. Vem com a gente que o programa está só começando. E já estamos chegando aqui, pessoal. Estão vindo aí os proprietários aqui do Camping, a Shirley e o Hilary. Vamos esperar aqui no portal já. O portal de entrada, ele dá acesso, tudo bem? Bom dia, tudo certo? A gente está gravando hoje o programa num dia, numa manhã de segunda-feira que a gente grava os programas. Bastante neblina, afinal estamos no inverno, até o pessoal vai perceber isso. E eu quero ver com vocês aqui, a gente já viu que vocês têm bastante espaço, está tudo em construção por aqui. Qual que é a ideia? A ideia, na verdade, é assim, no momento a gente está construindo quatro quiosques, daí a gente vai colocar churrasqueira, pia e mesa, que é o básico. E futuramente a gente tem um fundamento do galpão para servir almoço, um almoço colonial. Vai ter um espaço para restaurante mesmo. E a princípio, antes do restaurante, a gente vai terminar o chalé. Chalé também para oferecer, porque hoje é só camping, vocês não têm um espaço. Até porque vocês começaram com o negócio não faz muito tempo, né? Não, é pouco tempo. Foi em janeiro desse ano, é isso, né? Em janeiro desse ano. Hoje, como é que está funcionando a estrutura de vocês agora? Agora sim, a gente trabalha só finais de semana e feriados, né? Sábado e domingo, assim, a partir das oito até as dez da noite. Sábado e domingo e feriados. Sábado e domingo. E durante a semana, a lida é na agricultura, por enquanto. Agricultura e manter limpo aqui, né? Que é o mais difícil, né? Porque é muita coisa para manter, né? Certo, claro. É um espaço grande. Vocês têm a cachoeira. Como é que foi que começou o negócio? A ideia começou assim, que a gente mora há quatro anos aqui, né? E esse terreno está há 60 anos na minha família, né? E no verão, o pessoal sempre frequenta aqui. O pessoal de fora adora vir aqui, né? O pessoal de fora, o pessoal da comunidade mesmo, né? No verão é sempre cheio. Daí surgiu a ideia de a gente explorar. A cachoeira que é atrativa. A cachoeira, por enquanto, é atrativa. Vamos conhecer o espaço de vocês, então? E aqui, esse deck, então, é para dar acesso ao restaurante? Acesso à cachoeira e ao restaurante, né? Ah, tá. A gente tem 160 metros de deck, todo ele iluminado, né? Iluminado o pessoal à noite também tem um conforto, né? O pessoal chega e é tranquilo para acessar lá na lanchonete, né? Uhum. Porque senão, sem iluminação, não tem nem como, porque é longinho, né? Sim, claro. Estou vendo uma barraca aí, tem gente acampando? Pois é. A gente gosta de acampar, depois disso que o pobre não viaja. Olha só, pessoal. A barraca aí, da Shirley, do Hilário. Fim de semana, eles passaram a noite aí, né? Gostam de acampar, Shirley. Sim. Então, pois é. E também, aproveitando do benefício que vocês têm por aqui, né? Para oferecer para o pessoal também, né? Não sei, a gente não paga nada, né? Claro, né? Daí é tranquilo. Nossa, aqui a gente já escuta bastante o barulho da água. Olha que lindo aqui esse local. No verão mesmo, vocês falaram, não tem, né? O pessoal vai amar isso aí. Quem não conhece ainda, né? Tem bastante gente que fala pelo Facebook, mas não conhece aqui ainda pessoalmente. Aham. Nossa, é um convite mesmo. Muito bonito. Vamos na cachoeira primeiro? Podemos na cachoeira. Primeiro deixamos o restaurante para depois, né? Porque a Shirley vai ensinar para a gente uma receita. O que é a receita, Shirley? É batata doce frita e filé de tilapia. Olha só, é diferente. Normalmente a gente está acostumado a ver a porção com batata normal, né? Frita, né? Batata doce tem procura, né? Na cidade não tem, né? Aham. A batata doce frita, né? Aham. Batata doce cozida até de repente tem. Esse é um dos pratos principais que se servem aqui, né? Hoje, na verdade, o restaurante hoje não é um restaurante, né? É uma lanchonete que o... É uma lanchonete, na verdade, né? Aham. Então, acredito que o caminho da cachoeira é para cá? Vamos para cá, então. Chegando aqui... Nossa, essa passarela mesmo ficou muito legal aqui no meio dessa... da mata. Já é uma trilha, né? Praticamente. Nossa, que bonito. E é iluminada até aqui na cachoeira. Ah, é verdade. Se eu só te dar um colherzinho à noite, você vem na frente, assim, eu vou descer para cá, né? E olha só a água, que cristalina que ela é, né? Olha, pessoal, a vista. Nossa! E essa piscina toda natural aqui. Tudo natural. Meu, muito legal. Olha, pessoal. A gente está passando aqui pelo espaço do restaurante, né? Da lanchonete. Estamos descendo para o outro lado, né? Porque vocês têm duas cachoeiras, na verdade. E essa cachoeira aqui também o pessoal pode tomar banho. Na verdade, é assim. Eu não recomendo quando o pessoal vem, né? Porque o acesso é difícil, né? Ah, tá. Então é muito perigoso e... Então é mais para visualizar mesmo, para conhecer. E essa é mais funda e cheia de buraco, né? Ah, entendi. É mais conselho para banho, né? Uhum. Que a gente pode subir na... Ah, essa pedra é meio lisa. Ai! Tem que cuidar que tem muito lima, né? Aham. A gente até tem uma placa de advertência lá, né? Ah, certo. É, mas é mais uma piscina. Olha só, pessoal. A água bem cristalina. Uma piscina de água natural. Tu consegue ver daqui, ó. A gente está a uns 30 metros, né? Tu consegue ver as pedras lá embaixo, ó. Bem bonito. E aí, o que chama a atenção é aquele paredão de pedra ali, né? Aham. É, tem uns paredões bem... Bem legais. Aqui é muito meu. Vou bater foto aqui, porque tá lindo. Pessoal, então é isso. Finalizando o primeiro bloco do programa Destinos do Vale, Caminhos do Alto Vale, aqui pela Vale Europeu TV, direto de José Boatê, agora na companhia da Shirley e do Hilário, aqui do Camping das Cachoeiras, em José Boatê. A gente vai finalizar esse bloco, porque a Shirley já tá assim, ó, com tudo preparado pra ensinar a receita, um dos pratos principais que eles servem aqui no restaurante deles, que é um prato com batata doce, frita e filé de tilápia com a maionese verde, né? Que todo mundo adora. A gente vai ver a dica dela também pra preparar a maionese verde, tá bom, pessoal? Enquanto isso, também convido você a curtir a fanpage da Vale Europeu TV no Facebook. Lá você vai conseguir acompanhar toda a nossa programação, inclusive o programa Destinos do Vale, pra você compartilhar também na sua linha do tempo, pra que todos os seus amigos também possam acompanhar os programas e conhecerem as belezas naturais, os locais lindos que a nossa região oferece, tá bom? A gente vai ficando por aqui e já já a gente volta. Até mais! Programa Destinos do Vale, Caminhos do Alto Vale, de volta pra você aqui pela Vale Europeu TV. E eu estou agora literalmente sentada aqui no bar, né, com o Hilário, porque é aqui o espaço que vocês servem a refeição pro pessoal, né, Hilário? Quantas pessoas que vocês recebem aqui agora, nos fins de semana, mais ou menos? Agora no inverno diminui um pouco, né, mais na faixa de 50 pessoas, assim, no final de semana. Isso que o negócio tá começando agora, mas já chegaram a ter público de mais de 200 pessoas, né? Mais de 200 pessoas já, assim, na temporada do verão, né? E quais são os pratos que vocês servem hoje? A Shirley, ela já tá lá na cozinha pessoal, já tá agilizando pra mostrar a receita pra gente, mas vocês têm mais pratos que vocês servem aqui também, né? Ela faz X salada, né, X bacon, daí faz porção de batata frita, porção de polenta, mas os pratos que a gente faz são porção de tilápia e porção de batata doce frita, né? Que é o mais procurado, que é o carro-chefe da casa. Que é o carro-chefe da casa. Olha, pessoal, vamos lá, então. Vamos lá mostrar como é que se faz esse filé de tilápia aí com a batata doce frita aqui, inclusive a batata vocês que cultivam, né? Sim, a batata é feita aqui, cultivada aqui, né? Uhum. Então é o filé de tilápia que a gente compra pronto pra não ter problema com espinha e coisa, né? Uhum. Já vem só o filézinho, né? Tranquilo, vamos lá, pessoal, aprender essa receita. Ó, pessoal, tô aqui já me... já tô prática em colocar a toca, né? Porque a gente faz muita receita nesse programa. Dá licença, Shirley, tô entrando aqui, fechar a porta. Shirley já tá aqui nos preparos, né? Inclusive cortando a batata. E essa batata aí o Hilário comentou vocês mesmo que... que cultivam, né? Sim, são nossas. Uhum. Vai com casca mesmo? Com casca mesmo. Uhum. Casca da batata tem bastante nutrientes também. Com isso, né? Uhum. É, não precisa descascar, né? Porque a batata doce é um pouquinho mais complicada, né? Pra descascar. Isso. Já vai direto pra... Isso. Pra gordura quente. E esse peixe, como é que você... como é que você preparou ele, Shirley? É... só sal e a farinha. Só sal e farinha. Sal e farinha. Bem tranquilo, assim. E também vai pra... pra gordura quente e os dois são preparados juntos. Quanto tempo que vai aí pra ficar pronto, mais ou menos? Dez minutos. Dez minutos? Dez minutinhos. Agora tá pronto. Vou deixar escorrer. A batata ainda... A batata ainda vai demorar um pouquinho mais. Tá prontinho. Então foi bem rapidinho mesmo. Olha só. É uma porção que serve ser umas duas pessoas, né? Sim, mais, né? É, grandinha. Pessoal, a gente tá finalizando esse bloco do programa Destinos do Vale, Caminhos do Alto Vale. A Shirley, com a maior vergonha, o programa todo, tá até um pouco vermelhinha. Mas, Shirley, agora é contigo. Passa o contato com o pessoal. Como é que faz pra conversar? Até aqui, como é um local bastante distante, é difícil a área de celular. Mas tem WhatsApp, né? Tem, tem. É só entrar em contato no WhatsApp. 984-97-83-24. E no Facebook também, né? A gente responde bastante. Exatamente. No Facebook, só procurar por Camping das Cachoeiras, né? Aqui de José Boatê, né? A Shirley tá sempre online também, né? Sim. Vai responder. É até, né? É interessante, assim, vocês hoje não trabalham com reserva pro restaurante. Mas é interessante, de repente, se tem um grupo maior de pessoas que querem vir conhecer o local, né? Isso. Até pra se preparar com relação ao restaurante, né, Hilário? Isso. De repente, se tem um grupo maior, daí pode entrar em contato e a gente deixa reservado. Exatamente. Então daí já é mais fácil. Daí já é uma segurança até pra vocês, que hoje o Hilário e a Shirley trabalham sozinhos aqui no restaurante. Então tem que, é bastante trabalho, né? Pra duas pessoas darem conta do recado, né? E pessoal, ó, tô salivando aqui. Desculpa, né? A gente tem uma mesa maravilhosa aqui que vocês acompanharam aqui o preparo. E a Shirley vem bem rápido, inclusive, né? A batata doce, ela é picada com a casca mesmo, né? Vai pra fritura 10 minutinhos, até menos do que isso. Foi bem rápido pra ficar pronto. Ó, o filé de tilápia e a maionese verde aí que a Shirley passou a diquinha dela também, que ela faz, né? Com todo o carinho pra servir o pessoal, né? Obrigada por receberem a gente aqui no espaço de vocês. Tá ficando tudo maravilhoso. Com certeza o pessoal que vem aqui visitar vai ficar encantado, né? Com as belezas naturais que tem por aqui. E daqui a pouco também, como o Hilário comentou lá no comecinho do programa, vai ser oferecido também, tem chalés, né? Que estão sendo montados, quiosques também, pra maior conforto do visitante. E a gente vai ficando por aqui com esse bloco. No próximo bloco a gente volta direto do centro de José Boatê. A gente vai visitar a fábrica de vinhos orgânicos. A fábrica Vendrame, né? Até a Júlia Gêndia é Vendrame, né? Eles fabricam vinhos... São Geraldo, é isso mesmo. Eles fabricam vinhos orgânicos, sucos de uva, tudo cultivado sem agrotóxico lá na propriedade, tá bom? A gente volta já já. Gente, estamos de volta com o programa Destinos do Vale, Caminhos do Alto Vale, pra você aqui pela Vale Europeu TV. E agora, povo, direto do centro de José Boatê, porque tem uma propriedade maravilhosa pra gente mostrar por aqui também. A dona Ana, Maria e o seu Geraldo, tudo bem? Tudo. Já estão à nossa espera. Tudo certo, seu Geraldo? Seu Geraldo tá torrando café, inclusive, né? Sim. Porque vocês têm uma propriedade bem diversificada por aqui, né? Tem mesmo. O café é de vocês tudo aqui, né? É, daqui da propriedade. Como é que foi que vocês começaram? Vocês plantavam fumo, largaram tudo radicalmente pra diversificar as culturas. Então, a gente plantava fumo e sempre plantava produtos de autossustento, né? As coisas pra consumo, da gente, da família e também dos animais. Porque a gente teve um tempo que a gente tinha mais animais, né? E só que o fumo, ele foi causando problema de saúde, né? Muito forte, cada ano mais. É, tem uma grande quantidade de agrotóxico e tudo mais, né? E é, lidar com ele no molhado, no sol, aí eu primeiro comecei a ficar mais complicada, né? De saúde. Aí depois dele também, aí a gente resolveu radicalmente parar com isso. E até ele tentou produzir muda, então, que era um serviço menos, talvez agressivo, não sei, né? E também depois desistimos disso. Mas nesse meio tempo a gente foi plantando uva, foi diversificando, foi pensando de que forma a gente ia tocar a vida aqui no rural e se sustentando, né? Sem plantar, digamos, a cultura que hoje muita gente acaba dizendo que é o sustento da família. E, São Geraldo, esse negócio do café, está pronto esse café já? Quase, quase. Quase pronto? O café de vocês, então, ela sempre sai daqui da propriedade? É, estamos começando, né? Começando. A gente compra, comprou até então, mas agora a gente viu que esse fogão foi feito no ano passado e fomos fazendo um ensaio de torração do café. A gente nunca tinha torrado, então foi um aprendizado. estragamos umas partes, mas faz parte do processo de aprendizado, né? E o forte de vocês, desde que vocês pararam de plantar fumo, também acabou a questão do agrotóxico aqui também, né? É só orgânico, né? Sim, só orgânico. E a uva, hoje, na verdade, é o principal produção de vocês, né? É o carro-chefe. Quem que é o responsável pela produção de uvas? É o Geraldo. Ah, é essa o Geraldo. Vamos terminar de torrar esse café aí, vamos conhecer o pomar aí? Antes de conhecermos a produção de vinhos, né? Vinhos e sucos, né? Que vocês fazem também. Geleias também. Isso aí é mais a senhora, imagino, que as geleias. É, juntos. Juntos? Juntos. Que maravilha, que bom. A gente pode mostrar? Deixa eu passar como é que ficou. Está meio quente, né? Olha só. Olha só. Para quem não conhece o processo para torrar o grão do café, ó. Fresquinho. Ficou maçã. Que maravilha. E daí ele vai ser moído também? Dá para fazer aí para ser esperado. Oh, que bom. A gente fez ontem. A gente está aqui já e antes de a gente continuar o passeio aqui pela propriedade, a dona Maria vai falar um pouquinho para a gente de todo esse sistema aqui, que é um sistema de agrofloresta. O que que tem? Por que que tem esse nome? Porque é uma mistura, é um consórcio de várias plantas, né? É, nativas e de frutas nativas e também algumas frutas que a gente foi plantando no início e permanece ali no meio, elas se dão bem, né? Está tranquilo ali. E tem, eu estava contando assim, tem passa de 20, acho que está em 30 variedades, né? E a gente colhe, colheu chuchu, colheu cará do ar, colhe maracujá. Tem bananeira também. Tem banana, laranja, tangerina. Tem açaí. Açaí, ah, daí o açaí, bah, aí ele começou a, a gente está deixando ele por conta, né? E ele está vindo e tomando conta ali do espaço. Que maravilha. O açaí é uma planta em inscrição, né? E açaí a gente diz, não, é a palmeira jussara, né? Na verdade. Aí a gente colhe os grãos, despolpa e faz o suco. Que é um suco riquíssimo em propriedades nutricionais assim também, né? E a semente a gente multiplica a espécie, né? Garante a continuidade da espécie. Pois é, e isso tudo em um espaço bem pequeno, atrás da casa de vocês, até na área central aqui de José Boatê, né? É, não tinha nada quando a gente veio morar aqui, a gente foi construindo isso. Aham, e atrás da lagoa também, que vocês não abrem mão, né? De ter peixes também. É, diversificar o cardápio, né? Exatamente. E aqui a gente já vai passando, já está, dá para visualizar até o parreiral, né? As parreiras das uvas. E lá tem uns bichinhos também que vocês têm, criação. O que é a criação do quê? Não, não, é só frango e galinha poideira. Ah, tá, daí é mais assim para o consumo. É, para o consumo. Tem uns porquinhos, só que a gente pegou de fora, o que a gente quer é retornar à produção, né? Aqui a gente começou a ficar sem espaço e a estrutura para a uva começou a tomar conta do espaço aqui e a gente também não queria deixar essas coisas próximas, né? Então aí a gente decidiu fazer mais longe para ficar afastado, aqui ficar um ambiente mais puro, mais limpo, né? Aham, é, tanto que os bichinhos ficam lá para o outro lado, né? Ó, povo, a gente está caminhando aqui, eu quero mostrar para vocês, olha só como está esse pé de café. Que carregado, né? Nossa, aqui é assim. Tudo assim. Tangerina também, aqui a gente tem pé de engar, né? Tem mais de café ali, aí já tem a palmeira de sara ali no meio também. Aqui tudo é assim. É tudo integrado, né? A natureza integrada, assim, as plantas nativas integradas com plantas que são domésticas, digamos assim, né? Olha só, povo, chegamos aqui na parreira, que é tudo pertinho de casa, né? Tudo em casa praticamente. E aqui quem está cuidando mais é o seu Geraldo, né? O seu Geraldo da questão da uva. Essa produção de vocês, qual que é o diferencial dela na produção para uma uva convencional, digamos assim? Bem, de início, dá de ver que tem a proteção com barreira, né? Os dois lados, né? Que dá de ver que daí é orgânica, né? Tudo sem produto químico, adubação verde com aveia ervilhaca. É, inclusive, ela está bem no processo inicial, nasceu faz pouco tempo, daí quando cresce corta para poder nutrir a terra, né? Corta, fica, amassa, deruba, né? Porque essa uva, ela já foi podada agora? Não, vai sofrer poda ainda. Final do mês. Aham. Final do mês a gente vai podar. Daí, lá para o fim do ano, da época da colheita aí. Isso. E quanto que vocês estão colhendo de uva hoje da propriedade de vocês? Olha, no ano passado foi colhido 3 mil e poucos quilos, 3.500 mais ou menos foi colhido. Mas ainda está sendo ampliada a questão da produção de uva. É que tem 600 PEC e ainda a gente não, é o primeiro ano agora. Nem produziu ainda. E mais 600 que vão plantar esse ano. Já está mudando em comentar. É isso que a senhora comentava antes, né, dona Ana? Porque vai, está sendo aos poucos, né? Está ampliando, não foi feita uma produção, assim, gigantesca de pegada, assim, já, digamos assim. E o investimento também vai sendo feito assim. As parreiras vão sendo melhoradas, adequadas, no decorrer do tempo e das condições. E a questão da produção do vinho, como é que ela acontece? Porque a uva, ela meio que a colheita acontece numa época só, né? 15 dias é... E daí, vocês têm alguma forma de congelar? Ou tudo é feito na hora? É tudo na hora, né? Tem que ser rápido, em 15 dias, 20, tem que estar tudo desmanchado. Digamos, então o serviço de vocês, o mais trabalhoso, assim, é final do ano, essa época, assim, da colheita mesmo. Final do ano, início do ano, depende da época que a gente poda, né? Uhum. Se poda, final do mês, talvez lá para janeiro, que se vai começar a colher. Ah, certo. E vamos conhecer, então, a fábrica de vocês? Vamos lá, vamos lá. Então tá, chegando aqui, é aqui que vocês estão fazendo agora o processo de fabricação. Mas esse, hoje, o que é fabricado aqui é mais para o consumo de vocês, mais aqui, né? É, mas o vinho é vendido. A gente veio fazendo e no início fazia pouco, né? Fazia bem outro espaço, quando iniciamos o processo. Até vamos chegar mais aqui, já para mostrar as garrafas? Daí a gente foi, sentiu necessidade de construir esse espaço. Então essa casa de pedra aqui, ela foi muito pensada, muito, assim, para ter um espaço aconchegante para nós transformar os produtos que a gente colhe em uma propriedade com um sistema totalmente diferente. Então, para mim, parecia assim que essa pedra, ela vinha somar no pensamento que a gente tem de viver na propriedade, né? É, porque essa construção em pedras, né? Não sei, a senhora está gerando para falar. Ela tem que, é para manter a temperatura, né? É, e também, ela é bonita, né? Ela é rústica, não é? Sim, claro, sem falar da beleza. Ela é bem gostosa de ficar, né? E vocês têm vinho, mas tem suco também, né? Tem suco também. Tudo orgânico, né? Então eu posso pegar aqui para mostrar? Isso aqui, ó, o suco, o suco da uva. Da família Vendrame aqui, né? E o vinho orgânico. Olha só. Assim, dá um pouco de trabalho, né? Bem, assim, é cansativo, né? É, porque é tudo manual mesmo, tem que tirar e, né? Processo bem. Bem, e demorado também, né? Aham. Mas se faz. O custo mais, né? Em pequena quantidade, assim, né? Aham. Como a gente tem pouca mão de obra na propriedade, Então, a gente também, e também pelo fato de ter um produto legalizado, Aí a gente parte da uva, vai para a Nova Trento, E aí, como a gente ainda tem pouca uva, pouca produção, A gente adquire dos produtores orgânicos certificados, Lá daquela região, e transforma em suco numa quantidade mínima, assim, Que a gente vê que consegue depois colocar, né? Aham. A gente quer conhecer o espaço de vocês, que está pronto, então, já para ampliar o... Aqui é o garrafo de vinho, né? Aqui é onde que a gente faz, né? Aqui acabou de fermentar, mas está ainda nas botijas grandes, né? E depois a gente vai engarrafar, esse é o processo. Depois desse processo aqui é o último, daí já vai para a garrafa. Vai para a garrafa. Uhum. Lá é a máquina com a moia uva, né? Ah, ela separa os grãos, né? Do cacho. Do cacho. Lá são as coisas para botar a uva fermentar também. Uhum. É, agora está um pouco mais parado, porque não tem produção de uva, né? Mas se tiver produção de uva, né? Daí está tudo, ó. Mas no inverno agora a gente começa a engarrafar, para deixar, né? Aham. Certo. Pronto. Olha só, pessoal. Então, agora a gente está aqui, né, dona Ana? Exatamente no galpão que a gente tinha comentado, porque aqui que vai acontecer o processo de ampliação da produção, né? Do vinho, da uva, do suco também, né? Sim. Como é que vocês querem trabalhar aqui? A gente tem uma ideia de escala de produção, assim? Olha, ele, quando foi para pensar o tamanho dele e tudo, até pelo investimento, a gente pensou, assim, que precisava colher, ter no mínimo 6 mil pés de uva. Aqui, né, a propriedade, embora pequena, ela é uma propriedade de 4 hectares, né, Geraldo? Mas, assim, aproveitável, porque tem agrofloresta na parte, né? Sim. Então, aí, dá uns 3 hectares e pouco, e a gente pensou de, futuramente, ter tudo em produção de uva. Quer dizer, daí a gente fez a conta quantos, quantas bufijas comportaria de 200 litros, ou aí a gente podia ampliar para 500 litros, enfim. Era isso aí, as condições nossas, talvez faltando mão de obra, né? Mas era, era, é esse, assim, o projeto, a meta. Porque hoje é só vocês que estão trabalhando. Só nós dois. E eu atuo no CEMEAR, que é uma entidade da sociedade civil, que trabalha com agroecologia no Alto Vale do Itajaí, e fora do Estado também, no Estado e fora do Estado. Então, estou um pé lá e outro aqui, né? Ou, às vezes, os dois lá, né? Mas, enfim, é a entidade que favoreceu toda essa nossa abertura ou, né, iniciativa para uma vida diferenciada na roça. É, e é o que a gente comenta, às vezes falta coragem, falta conhecimento também, para o pessoal migrar, de uma cultura para outra. E essa entidade nos oportunizou essa grande oportunidade. Então, assim, a gente deve muito a eles, assim, né? Tá certo, com certeza. Seu Geraldo, a gente quer experimentar o café, então, agora. Vamos lá. Olha, povo, a Dona Maria, a Ana Maria está servindo aqui para a gente o cafezinho. E eu estou aqui com a minha garrafa de vinho, que eu não largo por nada, né? Que eu estou louca para experimentar esse vinho. Eu nem sei se eu experimentei algum vinho orgânico já nessa minha vida. Mas, enfim. E a gente vai experimentar, lógico, o café que o seu Geraldo acabou de moer, né, meu Geraldo? Que maravilha, hein? O café é bem... Bem consistente. Nossa, que gostoso. Meu, que bom. Então, o pessoal quer saber também como é que faz para localizar vocês aqui, contato, telefônico, como é que faz? Eu vou pegar um pouquinho de açúcar, né? Eu não deveria, mas eu vou pegar um pouquinho, né? Mas é cristal orgânico também. Ah, tá. Olha só. Viu a propriedade que... Vem da... Direto. Não é feito aqui na região. Esse aqui vem direto que a gente compra em quantidade por causa das geleias, né? Ah, daí essa... E aí tem para o ano, em dois anos, três anos, depende. Quando está terminando, aí a gente manda vir outra. É essa, né? E aí as geleias todas são com frutas que a gente também tira da propriedade ou vende propriedade orgânica, certificada. E a gente faz. E agora, então, a novidade aqui em casa é a alegria. É o café, né? A gente pode saborear o café. Meu, que maravilha. Eu gosto de café, né? Nossa, um café fresquinho. Desse é fresco mesmo, né? Então... Contato telefônico, dona Ana. Ah, pois é. Então, é... Aqui na rua, 13 de maio, né? É próximo ao centro. Bem o centro. E o telefone do Geraldo é o 984-45-4046. E o meu também é 984-97-4470. Só entrar em contato também, daí já conversa, já combina, como é que vai fazer. Pode vir aqui na propriedade, se quiser saborear o vinho. Eu não ligar. Uma geleia, né? Que você levar pra casa pra também. Tudo tem aqui na propriedade, né? Com certeza. E teremos o maior prazer em receber. Vocês podem voltar também. Ah, mas olha, eu não vou dizer nada, né? Agora com o programa, a gente vai pra lá e pra cá. E com certeza a gente vai chegar por aqui novamente. Então é isso. O programa Destinos do Vale de hoje tá ficando por aqui. Eu agradeço a sua companhia aqui nessa edição. Também vou passar o contato aí pra você. Se tiver uma propriedade bacana, quiser mostrar, quiser que a gente faça uma visita, é só entrar em contato. Tem o WhatsApp também. É o 479-884-24775. Seu Geraldo, agradeço. Agradeço pelo café também. Muito gostoso. E Dona Ana, também obrigada por receberem a gente aqui. E até uma próxima, né? Nós que agradecemos. Imagina. Até mais.